O jogo mais esperado, as duas grandes forças, os dois grandes favoritos, autoriza o árbitro César Magalhães. Saída do Fortaleza. Meteu a cabeça o Pablo Anderson, o João sobe também, tá tudo valendo. Lançamento foi do Elton pro Felipe Azevedo, fez a finta, vai tentar passar o Líger, tá em cima, bateu o Felipe Azevedo, teve desvio. E agora o Ceará vai ter o seu primeiro escanteio. O Bruno Melo abre, o Alímpio se apresenta, vem pro pé direito, levanta pro João Henrique de cabeça. Everson segurou firme. Bolinha parada, pode sair o primeiro gol do Clássico Rei. Ricardinho, pé direito, direto, tem desvio. Gol! Do Ceará! Na cobrança de escanteio do Ricardinho, cobrança na primeira trave, o desvio fatal. A bola ainda bate do Boé que entra pra abrir o placar do Clássico Rei. Valdo de cabeça! Bruno Melo cruzou. Valdo some, bola pinga na área, o Alímpio tentou. Opa! Olha, teve a trombada do Valdo com o Alímpio. O Alímpio tá caído, torcedor do Fortaleza pediu o pênalti, o árbitro não deu. E ele agora parou o jogo pra ver a condição do Alímpio. É um lance pra gente ver por outro ângulo, com calma. Olha aí, Vitor Sérgio Rodrigues. É um choque normal. Os dois olhando pra bola e há um choque ali, normal, um se batendo com o outro. O árbitro deu bola ao chão. O Pio já lançou pro Felipe Azevedo. O Elton já tá pedindo na área, o cruzamento é pra ele, é pro Elton! Gol! Vai dar tumulto, hein? Gol! Do Ceará! Elton! Começou de uma bola ao chão. O árbitro deu bola ao chão. O lançamento já veio pro Felipe Azevedo. O Fortaleza tava desatento, tava todo mundo meio paradão. Cruzamento pro Elton. Extinto de centroavante. Estica a perna, ela ainda pega na trave antes de entrar. O time do Fortaleza fez o fair play ao não ir disputar essa bola, mas se desligou. Olha lá, ó. Ainda tá dando a confusão. Teve amarelo. Pra quem, Catribe? Para o Bruno Melo, lateral esquerdo. Foi o terceiro dele. Tá suspenso na partida de antes do Guarani. O Pablo parece aí um dos mais inconformados ali, tava discutindo. O Ricardinho. O tempo fechou. Agora, mérito do Pio. Espetacular a bola do Pio. A metida da bola longa pro Pio. Achou o Felipe Azevedo. E o cruzamento muito bem feito. E o Elton. Bateu meio... Meio desengonçado na bola. Mas centroavante é assim, amigo. Você tem que fazer um jeito de finalizar. E ele finalizou. Ela beijou a trave. E entrou. Saída do Ceará nesse segundo tempo na Arena Castelão. Tá aí o César Magalhães pra autorizar o início do segundo tempo. Bola rolando e você vem junto com o Esporte Interativo. Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. Tá dando um bozão por enquanto. Olha o Tinga rolando ali na frente. A bola é boa. Pode bater dali. Ih, que pancada do Felipe pra defesa do Emerson. Mas foi uma defesaça. Um tiro do Felipe no meio da rua. A bola fica pro Felipe Azevedo. Tenta puxar o contra-ataque ao Vinegro. O Tinga já ficou pra trás. Jogadaça do Felipe Azevedo. Leva pra cima do Pablo. Que bolão na frente. Condição legal é o Elton. Passa por cima. Colocou muita força no chute o Elton. Bola na medida pra ele. Que enfiada do Felipe Azevedo, hein? Tenta fugir. Pedro Ken retoma. O Pablo fica no chão. O árbitro manda seguir. Não teve falta. Aí o Gustavo vai tomar cartão. Vai tomar vermelho, hein? Direto. Tá expulso o Gustavo. Ele atinge o Pedro Ken. O árbitro imediatamente mostra o vermelho. Foi sem bola. O Wesley, primeira participação dele. Bolão na área pro Arthur. Passa direito. E quase que o Ricardinho chegou. E o Ricardinho ficou reclamando que queria essa bola do pé. Queria... Ao invés da tentativa do Arthur de bater pro gol, o Ricardinho queria o cruzamento pra ele. E o Tinga vem acreditando, trombando. O Felipe vai ter que chegar cruzando. Rolou pra trás. Alain Mineiro! Everson pega em cima da linha. E o Everson ainda colocou boa parte do corpo dele dentro do gol antes da linha. Pegou firme e o Luiz Otávio ficou sentindo na área. Vai sobrar aqui com o Bruno Melo. Botou dentro da área. Contra dois. O Wesley por entre as pernas. Que jogada! Ele bate direto e o Everson espalma. E o Wesley tá chamando a galera. Tricolor tem jogo ainda. Autorizado. Jussani. Vem míssil. Vem torpedos. Jussani. Everson soltou. Lige na rede. Pelo lado de fora. E é fim de jogo na Arena Castelão. O primeiro Clássico Rei de 2018. No ano do centenário dessa rivalidade. O Clássico é Alvinegro. Deu vovô. Com mãos do Valdo e do Elton. 2 a 0. O Ceará vence o Fortaleza. O Ceará vence o Fortaleza.